Opa, fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre, voltei para o quarto episódio de Man of Madden. Bora lá então pessoal, as coisas estão tensas, sombrias, a noite chegou no alto mar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conrad! Ninguém sabe que você está aqui, lindas. Você está todo junto com a gente. Você pode ir f**k você, piece de f*****. Você é a lindas. F*****. F*****! F*****. 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 Esse povo aí não tá pra conversa, hein? Esse povo aí não está pra brincadeira, não? F*****. O que vocês querem? Lá de baixo. Lá de baixo. e agora ficou com fiquem em silêncio agora a característica atualizada beleza o pessoal vocês tiveram ouvindo o barulho fora parte para o de terra com estal é o gato tá na caixa de areia e aí e vamos cooperar pessoal parece que não estamos em posição para evitar no momento E aí E aí E aí E aí Oh, Jesus, Conrad. Wait, wait, no! Alex! Stop it! Let her know! You bastard! Hey. Deep Stick. Shut the fuck up. I don't think they're going to hit her. They haven't hit Fliss. Fliss sure seems to be getting buddy-buddy with him. Did you see my brother? No, I didn't. I hope he's all right. All right. Turn around. Beleza, pessoal. Demonstrei empatia pelo irmão do Alex, cujo nome eu esqueci. Once we get Julia back, we can take it to my surprise. Okay. They're coming. Fuck, motherfuckers. Hey, hey. Are you okay? What did they do to you? I'm fine. They didn't touch me. They asked about our parents. What? How much money they have. How much money they have. What do they do to do to us? Beleza, são, aparentemente, sequestradores. Falando em dinheiro. 3, 4, 5, 6, 7, 8. O Conde tem uma habilidade para contar milhas. O Conde tem uma habilidade para contar milhas. Então, eu vou ficar ensinando isso agora. O que você acha? 7 segundos. Eu posso sair pela janela. Temos que romper essas coisas primeiro. Muito ouro. Eles vão ouvir. Nós vamos romper eles durante o vento. Boa chamada. Eu, uh... Aqui, eu vou subir essa janela e olhar para trás. Apenas escopar. Vocês distraem-los. Então, eles não veem me enxergar. A guria fez barulho. Ela, ela não, ela não sabe contar milhas. Tá, matei a calma agora. De novo. Pega a faca. Tomara que isso não mate ninguém. Pega a faca. Pega a faca. Faltou aquela malemolência. Faltou aquela malemolência. Você, você está aqui. Sente. Agora. Bom, pessoal, eu poderia ter fugido, mas eu optei por não fugir. Para não abandonar os parceiros ali, tá? Faltou aquela malemolência. Faltou aquela malemolência. Faltou aquela malemolência. Faltou aquela malemolência. Eu disse, os caras querem ouro. Eles querem ir por todas. Faltou aquela malemolência. Faltou aquela malemolência. Ele me deu o melhor resultado. Tudo bem! Calma o diabo! Não há problema em apenas falar. Você quer falar? Tenha o volume abaixo. O que eu vou dizer? 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 Ele e esses meninos? Eles viajam na mesma água. Ela é o capitão e eles nem colocam a mão na sua? Eu acredito que você lhe disse sobre o Manchurian Gold. Eles estão em cahotes. E a dúvida do pessoal aqui não quer calar. Cadê o irmão do Alex? Eu não acredito no que eu estou ouvindo. Eu apenas perdia tudo que eu tenho. E isso é o que você acha? Vocês estão todos juntos! Isso é uma caixa! E você nos colocou! É, é, é! O que é o caixa, Kenneth? Seguindo, todos vocês! Você! Venha comigo! Veja o quanto tempo vai durar! Você vai tentar algo? Qualquer coisa! E vai ter consequências! O que eu vou me perguntar sem gracinha nenhuma! Sim, tudo bem! Fala da tempestade! Estou bem, estou bem! A pedra... Enjou-se! Estou bem, estou bem! A pedra... Enjou-se! Obrigado pela informação! Nos vemos para os bebês de volta na terra em alguns dias! Viu? Obeteci ou parça? Segura ou não é feliz? Segura aí! Viu? Firmou essa mão! Enjou-se! Confira! Enjou-se! Enjou-se! Ok, sim! Enjou-se! 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 Sem observenção! Enjou-se! Fima porque não foi para nós! Não foi porque não foi para nós! Há! Eh! Há! Ah, apareceu. Ah, não, não, ele. É o Alex. Então vamos ver o que é 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 que é. Pessoal, não estreia o barulho, então esbarrei a mão aqui no microfone. Oh! 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 Todo mundo ainda está vivo. As coisas podem ser muito diferentes. Oh Kind-hearted creature I am I'd like to offer you some forewarning of what's to come tempted More Ha, 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 ok, então We will turn to the Bard For inspiration The Merchant of Venice, Act 2 Scene 7 The Prince of Morocco pulls a scroll From the eye of a skull And reads All that glisters is not gold Often have you heard That tone Anyway, now that you've reached A point of significant Distress I presume you're eager to get back to your story But here's a thing Everything May not be entirely as it seems Bom Temos um spoiler pessoal Vamos encontrar cachaça Dentro do livro La porte La porte Vite la porte Junior Retire la tête Ele Let's go 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 Não! Merde. Mas onde estamos? Jesus. Não, não tem isso. Bom, pessoal, acho que a gente chegou nele, o navio do prólogo, o navio do episódio 1, pessoal. Aquele onde o Joey morreu, lá no começo. Lembra? Não lembra, basta, caso não lembre, basta você assistir ao primeiro episódio. Eu acho que houve uma coisa brilhando aqui, pessoal. Vamos, pessoal, estou atrás de itens colecionáveis. Não brinque comigo. Ok, ó, achei. Isso brilha. Uma prancheta. Eu só queria ler informações. Esse cara está muito estressado. Esse lugar está muito estressado. Ei, ei! Keep moving. Keep moving. Move. O que é isso? Não é o tipo de lugar que eu acho que poderia gastar minhas vacuições. Eu não me aproximei para uma viagem para Creepão. Algo sobre este lugar que está fazendo as minhas paredes sozinhas. Vai pôr do meu nec. A máscara da loucura. É isso? Acho que é. A máscara da loucura. Aqui é o dormitório. Tem vários biliches. Opa. 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 Obrigado. E uma lamparina? Claro que sim. Temos luz. O que é esse lugar? Isso é um navio abandonado. Troféu, se você está dizendo, o resto do homem ficou inelegível. O que aconteceu? Não tem ideia. Eles tiraram o nosso distribuidor cap. Vai ser difícil de chegar sem ele. Então, ok, o que exatamente é um distribuidor cap? Pretende que você está falando com alguém que não sabe nada sobre vozes. Isso faz o motor funcionar. O Duke de Milano está morto sem ele. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pessoal, eu estou bem silêncio, tá? Porque, um, não tem muito o que dizer. E, dois, eu estou imerso na história. Desculpa. Permita-me de traduzir. Ele está dizendo que ele está desculpa. Bem, eu... Bem, sua desculpa é meio acertada. Legal. Opa. Aqui, ó. O que aconteceu aqui? Encontrei um segredo. Um jornal velho. Hum. Então... Quando eu te disse que isso seria uma pequena aventura... Não tinha algo no momento? Deve ser esperado e itemizar a venda. Essas, uh... Extras? Sim. Seguindo o que eu encontrei aqui. Toma! Ei. Estou em uma vez. É um... Por favor. Vá. Ir. Pouco. Enquanto o Alex tenta tirar aquela coisa dali Vamos nos encaminhando para o fim do episódio Encontre um óculos Então se você curtiu o vídeo Não esquece de deixar o like para ajudar Se não curtiu, fica à vontade E deixa o dislike E se você for um novo por aqui Inscreva-se no canal Temos vídeos quase todo dia, beleza? O que você acha que esse navio foi? Alex? Eu estou muito medo Great Of all the places I'm going to die on A bona fide Bom, é isso Valeu Falo aí Até a próxima, pessoal Fui